As Rosas Não Falam Bate outra vez De esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir Só pra ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Ai, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim Ai, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim O contigo Order Ou Por fim Tchau, tchau.